Esse aqui é um tocadisco lá no Mark É o TT2400 Ele estava parado Foi pego uma sucata E... Tive que substituir um CI Aqui também, nessa parte Substituir aqui, na parte de baixo Isso aqui, que fica uma placa Tem a imagem aí mostrando Como é que estava A situação Fiz a substituição E... Quando funcionou essa parte Eu... Parti aqui pra essa região Não tenho como conseguir um braço original Desse tocadisco Então, a minha ideia foi colocar um braço de um... Um tocadisco Polivox Então, isso aqui, ó Removi E vou fazer um arranjo Pra colocar esse braço aqui, ó Da... Da... Da Polivox Eu vou dar um jeito aqui Pra ele ficar nessa posição Tem que fazer uma... Depois eu consigo aqui Pra colocar um encosto de braço Já que esse aqui O encosto é no próprio... Nessa própria parte aqui Encaixa e descança aqui, ó Esse aqui não tem isso Então... Isso aí... Eu vou dar um jeito aqui, ó Pra ver se eu prendê-lo aqui Nessa região Sem fazer grandes alterações aqui Porque... Pode ser que algum dia apareça um braço Pra esse aparelho E eu volto com o original Esse aqui é o motor do TT 2400 Teria todos os capacitores Eletrolíticos e cerâmicos Ele... Esse aqui eu não consegui Porque ele tá por baixo da placa Eu preferi deixar Porque... Eu aprendi aqui Porque ele é feito colado aqui Nessa parte Cola quente Depois que eu botar no local Eu faço isso Essa placa aqui, né Ela não tem um parafuso fixador É só na cola Então... Mas é Ele fica embaixo da placa E aqui já tem um problema Nesse motor Mas eu tava muito tempo parado Esse aparelho Jogado Um depósito E... Tem uma fiação aqui De fio esmaltado Que vem desse enrolamento, né Na bobina Aqui, ó Nessa parte aqui Tava focado Acho que é umidade com o tempo Agora a sorte que tinha O pedaço dele Os dois fios, né Aqui embaixo Eu consegui puxar E fiz uma emenda Também com fio esmaltado Eu tenho a proteção aqui Então eu consegui Recuperar os dois Por conta desse pedacinho Que tinha, né Cada um Tinha um pedacinho Razoável Eu consegui soldar E... Colocar no local Então... Foi a minha sorte Senão eu tava perdido O aparelho Porque Não tem como achar O motor desse E... Como aparelho É um açucato Eu também não investi Tô fazendo aqui O que for possível Dentro dos materiais Que eu tenho E comprar alguma coisa Tipo os capacitores Eletrolíticos E serão Que isso é mais fácil De comprar, né Do que conseguir Arrumar um motor Desse aqui, né Eu já vi Que o motor Do CCEDD 7000 Se não me engano Ele é semelhante A esse aqui Mas Diferente a parte Do circuito Fazer uma adaptação Aqui seria muito complicado Então o aparelho Estaria condenado Se tivesse Sem Condições De recuperar Essa parte aqui Pelo menos Eu não Teria como Recuperar Uma coisa desse tipo Então aqui Eu tô esperando Os capacitores Aqui tem um circuito Integrado Eu removi pra Poder limpar Tem muita poeira Embaixo Esse daqui Eu consegui comprar O dele Tava esquentando Muito O que tava aqui Eu Encontrei Comprei No ebay Demorou pra chegar Mas Tá aqui Substituí Todos os capacitores Eletrolíticos E Cerâmicos Menos Menos Esse daqui Esse eletrolítico Ficou Porque Tá por baixo Não tem que desmontar Esse motor Não Pra não Dar problema Aqui também Substituí Esse que fica No Sei De controle De velocidade De motor Pra usar Essa base Aqui Que é menor Eu Fiz aqui Essa Base De alumínio Que Essa base Fica Nessa Aqui Da que eu Prendo Aqui A ideia É essa Foi feita A instalação Do braço No local Falta fazer A soldagem Os terminais Aqui De contato Do RCA E o fio Do aterramento E Depois Fazer o teste Ainda falta Base Aqui Pra Segurar Não Conseguir Encontrar Uma Mas Isso É Mais Fácil Aqui A parte Que eu Fiz De metal Alumínio Aqui Pra Adaptar O braço Tive Que Fazer Soldar Essa Capa Aqui De blindagem Pra Poder Soldar Os terminais Essa Parte Eu Botei Cola Quente Estava Sem Mas Ela Tem Que Estar Presa Aqui Pra Quando Você Remover Isso Aqui Não Ficar Em Movimento Essa Parte Aqui Nessa Parte Troquei O Diodo Botei Uma Ponte Tem Uma Pontezinha Aqui Eu Coloquei Um Capacitor Aqui Também Tava Faltando Eu Coloquei Capacitor De 100 Nanofardas Troquei Os Eletrolíticos Troquei Os Eletrolíticos Daqui Também E Aqui Eu Troquei Os Danificados Deixei Um Porque Estava Bom Esse Ultimo Aqui Estava Ok Nem Mexi Nada Deixei Para Um Equipamento Que Estava Parado Acho Que É Um Bom Resultado Não Pretendo Vender É Para Usos Então Dá Para Usar Para Vender Não Porque A pessoa Ia Querer O Negócio Funcionando 100% Entra